Já estamos de volta com o seu Amazônia agora e neste bloco nós vamos falar sobre um assunto muito interessante relacionado à Universidade Federal do APE. Olha, em 2011 estudantes criaram a primeira empresa júnior da Universidade Federal aqui do estado. E eu vou conversar agora com o atual presidente da empresa, Lucas Matos, e também com a Harika Souza, que é gerente de negócios e também de marketing dessa empresa. Eu vou conversar então com você, Lucas. Fala um pouquinho sobre a empresa de vocês, a Florestal Júnior. Ela nasceu com que objetivo? Então, a Florestal Júnior é uma associação civil que atua como empresa sem fins lucrativos. Ela é formada unicamente por estudantes do curso de engenharia florestal e são esses estudantes que executam esses serviços. E ela surgiu com esse objetivo de suprir as necessidades, como eu posso dizer, a deficiência do curso em relação à capacitação de profissionais. Hoje, o membro empresarial, quando ele se forma, ele sai muito mais capacitado, porque ele teve essa vivência empresarial já na empresa. É como se fosse uma espécie de estágio, não é? De um estágio, exatamente. Nós costumamos dizer que a universidade, lá você tem ensino, pesquisa e extensão. E a empresa é um complemento disso. Agora, Lucas, esse movimento de empresas júniores nas universidades, ele já começou há muito tempo, não é? É uma novidade aqui no estado do Acre. Vocês, a gente pode dizer que são pioneiros nisso, não é? Exatamente. O movimento empresarial júnior, ele aconteceu pela primeira vez na Europa, na França, em 1967. Chegou no Brasil apenas 20 anos depois, em 87. E aí, 20 anos depois, 23 anos depois, no Acre, em 2011. Atualmente, tem a empresa Florestal Júnior e também tem a Amazon Júnior, da FAO. Vou conversar um pouquinho, então, com a Harika. Harika, conta pra gente um pouco sobre os desafios que vocês enfrentam, não é? Muitos alunos já passaram, não é, pela empresa de vocês. Como é que vocês têm atuado aqui no estado, no momento? Então, o ano de 2011 foi o ano de fundação da empresa e no ano de 2012 nós tivemos a primeira gestão, né? E nessa gestão, que é o presidente, tem as diretorias e os gerentes. Nós tivemos a oportunidade de estar oferecendo que um dos pilares da empresa é a capacitação dos estudantes para o âmbito profissional da engenharia florestal e nós oferecemos cursos e palestras. E a logística para o nosso estado de capacitação dos alunos, como é um curso relativamente novo no estado, a área em si é relativamente nova, a gente acaba tendo que trazer profissionais de fora para estar ministrando esses cursos, essas palestras. No ano passado, no ano de 2014, nós realizamos também, nós também prestamos serviços de coordenação de eventos, né? E nós realizamos o evento a nível internacional, né? Coordenamos o evento internacional, que foi a Força-Tarefa para o Clima e Floresta, o GCF Tech Force, em parceria com o IMC. E nesse evento, nós tivemos governantes tratando sobre a atual situação que está mais em pauta hoje, né? Que é o clima, o meio ambiente, a sustentabilidade. E isso, para nós, foi de suma importância, que acrescentou grande, grandemente, não só no nosso currículo, mas como empresa em si. E a gente imagina que de 2011 para cá, vocês enfrentaram, é claro, muitos desafios, né? Muita gente já passou. Como é que foi esse processo de implantação e fazer com que o mercado, não é? As pessoas acreditassem que o sonho de vocês era possível? Então, no Acre, a gente não, assim, pelo menos a gente sai do ensino médio sem essa experiência de empreendedorismo, né? Diferente dos outros estados das capitais, que tem bastante contato, né? A gente aqui é um foco mais, assim, se forma para fazer um concurso, se fala muito em fazer um concurso e para trabalhar no governo. Lá fora, não. A maioria da porcentagem dos estudantes, eles saem da universidade querendo abrir o seu próprio negócio. E na Universidade Federal do Acre, como a gente ainda não tinha esse contato, os alunos, eles ficavam, assim, um pouco com receio, não conheciam muito, não sabiam tanto da importância que é o empreendedorismo júnior para a carreira, que, como o Lucas acrescentou, né? Sabemos que hoje o mercado de trabalho, nós não precisamos... O que eles precisam não é só a prática, não é só a teoria, mas a prática, entendeu? E a empresa, ela veio exatamente para isso, para estar suprindo essa necessidade e estar injetando esse espírito de empreendedor nos acadêmicos. Lucas, e foi preciso também um trabalho, quem sabe, de convencimento dos estudantes também para embarcar nesse projeto junto com vocês. Hoje, a gente pode dizer que a empresa de vocês já está consolidada no estado, não é? Exatamente. Atualmente, nós temos 70 associados, em torno de 70 associados. E nós passamos por aquele processo, né, de confiabilidade do cliente. Nós somos apenas acadêmicos do curso de engenharia florestal, que comandamos uma empresa, mas, por trás desses acadêmicos, existem profissionais, que são os professores do curso, que acabam nos dando esse apoio. E, com o passar do tempo, nós estamos ganhando credibilidade. E hoje nós já tivemos nossos clientes, e eu posso dizer que o grau de satisfação deles foi bastante elevado. Nós já prestamos serviço, como a Rádica mencionou, para o Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, para o Centro Trabalhador da Amazônia, para pequenos proprietários rurais. E agora nós estamos na área de Cadastro Ambiental Rural. E é um desafio para vocês também trabalhar nesse aspecto? A gente sabe que, enfim, o Código Forestal também trouxe muitas mudanças, não é? Como é que está sendo esse trabalho para vocês? O desafio? O desafio é no dia a dia, né? Nós costumamos dizer que o membro efetivo, eles são protagonistas do seu crescimento. Então, qualquer trabalho que surge, nós não temos aquela coisa, ah, será que é possível executar? Será que não vai dar? Não, não existe isso. Nós vamos lá, buscamos apoio, buscamos conhecimento, consultamos os professores e executamos, porque são pessoas que sabem fazer e fazem. É isso, a gente tem que correr atrás, não é louco? Exatamente. Agora, você mencionou que é uma organização sem fins lucrativos, não é? Como é que funciona a arrecadação de vocês? Você já tem uma arrecadação anual? Sim, sim. Nós temos o nosso fluxo de caixa, nos últimos dois anos, a nossa arrecadação foi de 15 mil reais. Sem fins lucrativos, mas tivemos um lucro de 15 mil reais. Porém, esse dinheiro não fica comigo, não fica com a Harika, não fica com nenhum membro efetivo. Esse dinheiro, ele volta para a empresa, é investido em recursos humanos, é investido em cursos. Atualmente, hoje, está rolando um curso de arquigiense na área de geoprocessamento. Além dos outros cursos, palestras, eventos, trazemos profissionais de fora, para dar uma qualidade a mais e para dar, como posso dizer, o beat make, que as pessoas, a troca de vivências, entendeu? Então, não é um dinheiro que fica com a gente, é um dinheiro que volta para o aluno. Agora, Harika, vocês, a gente já mencionou, não é? Passaram com muitos desafios para poder consolidar a empresa de vocês. E você que atua na área de marketing dentro da empresa, claro que tem que pensar sempre à frente, não é? Então, quais são as metas que vocês têm para os próximos anos aí? Na verdade, como eu tinha falado anteriormente, na primeira gestão, eles passaram por um processo de crescimento, né? Atualmente, nós passamos por uma modificação no design da empresa. A logo que nós utilizamos não era essa. A metodologia, os mecanismos de marketing eram outros, né? Então, nós buscamos hoje as ferramentas da internet. Com os mecanismos da internet, facilitou muito a nossa vida, né? Como a gente atuou dentro da universidade para expandir isso. E aí, por exemplo, esse começo de semestre, né? Como a gente precisa também buscar, tá? O nosso foco também, além dos clientes, são os estudantes. Nós criamos esse semestre da recepção para os calouros. E aí, a gente fez um desafio, né? Com o desafio Florestal Júnior com os calouros. E nisso, a gente vai fazendo a divulgação viral na internet. Lucas, então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os estudantes que, de repente, estão aí encontrando desafios para seguir na profissão e que querem que venha em vocês um incentivo a mais. Então, eu sei que o programa tem circulação em toda a região norte, né? Atualmente, nós temos... No Acre, tem apenas uma empresa Júnior. Eu sei que no Amazonas tem apenas uma também. No Pará também tem apenas uma alta flora lá de Altamira. E a importância da empresa Júnior é que lá nós temos a vivência empresarial. Nós saímos capacitados e nós podemos dizer que não temos o déficit. Então, o empregador, ele acaba tendo maior confiabilidade na gente. Então, o que eu posso dizer é que os universitários devem sair dessa zona de conforto porque são pessoas que sabem fazer. E é isso, é sonhar e não ter medo de ousar, né? De ousar e agir. Então, é isso, gente. Vamos correr atrás porque eles estão mostrando que é possível, não é? Obrigada, gente, pela participação. A gente vai, então, para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Amazônia. Agora, para você, continue com a gente.